Uso de uniforme por taxistas divide opiniões em Porto Alegre. Ampliado o atendimento de ecografia fetal no Instituto de Cardiologia. Evento discute criação de lei que vai ampliar direitos e garantir mais atenção para as crianças nos primeiros anos de vida. Taça da Copa do Mundo é exposta ao público na capital gaúcha. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. No dia 1º de maio entra em vigor o decreto da lei dos taxistas que determina a obrigatoriedade de uniforme para todos os profissionais em Porto Alegre. Mas uma nova resolução da IPTC poderá exigir também que a roupa seja apenas de cor azul. O assunto divide opiniões. Uma nova resolução poderá alterar a nova lei do táxi a partir de junho. Depois de aprovada a nova legislação em fevereiro deste ano, agora a IPTC quer incluir no item que exige vestimenta padrão para os taxistas em horário de trabalho, a obrigatoriedade da cor azul. Se a resolução que ainda está em discussão for aprovada, os permissionários deverão usar somente esta cor. Para a empresa, o objetivo é criar uma identidade visual para a categoria. Agora nós estamos próximo da Copa, não estamos fazendo grandes alterações, que os taxistas tenham que engastar recursos para implementar. É uma camisa normal, seria o custo normal dentro da profissão que eles já têm que pagar, que é a vestimenta que eles usam, e consequentemente teriam um diferencial que era o visual padronizado da categoria. Mas o sindicato da categoria é contrário à resolução. O presidente Luiz Nozari acredita que o traje adequado para todos os profissionais do volante já foi definido e não deve ser agora alterado. A partir de 1º de maio, a lei estabelece que o permissionário deve vestir camisa social, calçado fechado, calça ou bermuda na altura do joelho e de cor única durante o exercício da atividade. O objetivo da lei é qualificar o serviço fazendo com que o usuário tenha um taxista limpo, educado e honesto. A cor é irrelevante. Nós temos vários problemas para tratar no táxi. A cor da camisa não tem nenhuma importância. O que importa é que a lei está em vigor e a lei diz que ele tem que estar adequadamente trajado. Alguns pontos fixos de táxi na capital já aderiram ao uniforme com cores específicas, como este localizado no centro. A vantagem que eu acho é a organização, a arte higiênica também, para dar uma presença melhor para o ponto. Nesse mesmo artigo tem um outro item que diz que, para o ponto fixo, é possível usar o uniforme, desde que haja uma deliberação dos integrantes do ponto no sentido de estabelecer o uniforme. Entre os taxistas, os favoráveis à obrigatoriedade de uma cor única, defendem que a padronização da vestimenta transmite seriedade e segurança ao cliente. Já os contrários não querem sentir-se obrigados a mais uma norma e nem investir em novas roupas. Eu até entendo que uma coisa que tapa o teu rosto feito um boné pode passar uma ideia de falta de segurança para a pessoa que está entrando no veículo. Agora, cor, padronização, para uma pessoa que está trabalhando dentro de uma concessão sua, onde ele tem que aracar com todos os custos, eu acho que não é uma boa ideia. É, eu acho legal a ideia. É uma coisa padrão, né? Fica todo mundo mais ou menos no mesmo estilo. Vamos usar os primeiros 15 dias de maio para orientar a categoria de como ela deve realmente se portar em relação à cor da camisa e, a partir disso, vai chegar o momento que a gente vai definir quando passa a ter autuação normal, regular da fiscalização no dia a dia que ela trabalha. Apesar de um novo episódio de violência envolvendo armas de fogo ontem na Vila Cruzeiro, a Brigada Militar garante que a situação na comunidade está se normalizando. A origem dos conflitos seria a disputa de facções pelo controle do tráfico de drogas na região. O último ataque a tiros ocorreu no final da tarde de ontem. Felizmente, não houve feridos. Segundo informações da Brigada Militar, o que era uma facção se transformou em duas. Para manter a paz e a segurança, o policiamento permanece ostensivo. Algumas pessoas já foram detidas. De terça até ontem, 12 prisões, 3 menores apreendidos. E entre essas situações, entre essas pessoas, armamentos, munições. Tivemos um veículo recuperado, que estava clonado, tinha sido furtado, roubado no ano passado. Foi localizado agora, ali dentro das imediações do território de paz Santa Tereza. Postos de saúde funcionam normalmente, assim como as escolas. Para a polícia, a situação está controlada. A situação atual é de normalidade. Nós estamos levantando vários índices para as próximas ações. O general de exército, Antônio Hamilton Martins Mourão, assumiu hoje o Comando Militar do Sul, no lugar de Carlos Bolívar Gouner. A cerimônia aconteceu esta manhã em Porto Alegre. Aproximadamente 2 mil pessoas participaram da solenidade. O novo titular vai responder por cerca de 50 mil militares, o que representa um quarto do efetivo nacional. Mourão, que ocupava o posto de vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, no Rio de Janeiro, iniciou vida militar em 1972. Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e integrou a missão de paz em Angola. O general também foi adido militar na Embaixada do Brasil, em Caracas. Um ato em defesa da ocupação Saraí movimentou o centro de Porto Alegre neste final de semana. Os moradores lutam na justiça pelo direito a permanecer no prédio, localizado nas esquinas das avenidas Mauá e Caldas Júnior. Música, manifestações, bazar e arte se interligaram no evento chamado de Defesa da Alegria. O encontro foi organizado pelo Facebook. O prédio público foi vendido para novos proprietários no início dos anos 2000, mas estava vazio há 20 anos. Há sete meses, moradores da ocupação aguardam da justiça uma definição sobre a permanência no local. Amanhã, uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça vai tentar resolver o impasse sobre a ocupação. Assista no próximo bloco. Instituto de Cardiologia de Porto Alegre amplia a unidade de ecocardiografia fetal e pediátrica. Música